E aí galera do canal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou atender a pedidos porque foram muitas reclamações o pessoal falando, poxa tu fez o vídeo aí de como adaptar a luminária solar mas tu não falou, tu não mostrou como que tu aumenta a autonomia delas, a durabilidade delas tu só mostrou como que coloca, como que funciona eu quero ver todos os passos, como é que tu faz para ela durar mais tempo acesa então pessoal, eu vou preparar este vídeo aqui do zero, tá completinho onde eu vou comprar, qual baterias eu vou comprar para estar aumentando a autonomia delas e vou instalar para vocês verem então esse vídeo aqui é completo, eu peço que vocês assistam até o final pessoal, não se preocupe, todos os links para vocês estarem comprando as luminárias estão na descrição, tá? então vamos lá para o vídeo pessoal, a luminária que eu gosto de utilizar aqui na minha casa para estar colocando no corredor, no banheiro, na cozinha como tem vídeos aqui no canal, você pode pesquisar sobre luminárias solar vocês vão ver lá no meu quintal, aqui dentro de casa, as adaptações que eu fiz então vamos lá pessoal, qual luminária? pessoal, ó, é este tipo de luminária aqui, porte, tá? você pode comprar qualquer um destes tipos aqui que vai servir esta adaptação que eu vou estar fazendo não precisa ser necessariamente esta que eu vou comprar eu compro esta porque eu gosto dela, é barata e eu consigo fazer de boa mas qualquer uma destas luminárias aqui de porte você vai conseguir adaptar a ideia aliás, qualquer luminária solar você vai conseguir adaptar a ideia, tá? então vamos lá pessoal, a luminária que eu compro é esta aqui, tá pessoal? esta, este modelinho aqui, ó este modelinho aqui, ó, que vem com as luzinhas aqui amarelinhas aqui do lado tem a branquinha aqui, aí tem aquelas amarelinhas aqui do lado quando chegar, eu vou mostrar para vocês, tá? eu vou comprar, eu vou comprar aqui uma, vou comprar a bateria que eu faço para aumentar a autonomia delas para ela durar mais tempo e quando chegar, eu vou mostrar para vocês o funcionamento delas como que eu instalo, então vamos lá pessoal para comprar, está aqui, ó como que eu faço? olha só, aqui, ó, com o link que eu vou indicar aqui aqui você compra ela bem mais barato, tá pessoal? por R$ 70,24, tá? com desconto, então utilize meus links aí para você estar pedindo a sua tem aqui no Brasil, no Mercado Livre mas é R$ 150, R$ 180 se você encontrar por este preço, tudo bem mas eu prefiro importar eu importo e até hoje nunca comprei aqui no Brasil sempre compro lá no AliExpress, aqui então pessoal, vamos lá vou comprar esta aqui, tá? vou comprar esta aqui sem a perninha, tá? o que é esse pole? pole é essa perninha aqui, tá pessoal? eu não vou precisar dela porque eu vou usar interna então eu não preciso desse pole assim eu não preciso dele se você for para usar aí num porte em algum lugar que precise dessa perninha, tudo bem você peça com essa perninha, tá? mas eu vou pedir aqui no caso com essa vou escolher aqui China ela vai ficar R$ 91, com a perninha fica R$ 105, com desconto R$ 92 sem a perninha R$ 91 com desconto R$ 78 então eu vou comprar uma dessas como que eu faço? selecionei aqui ela coloquei China pessoal, não precisa ser essa qualquer uma você vai conseguir utilizar a minha ideia, tá? então no vídeo eu vou utilizar essa mas você compra a que você com mais potência com menos potência a que mais lhe agrada, tá? então vamos lá eu vou clicar aqui em comprar chegando aqui nesta tela pessoal vocês já vão ver aqui o valorzinho que ficou o desconto do vendedor, né? e aqui o cupom do Aliexpress vocês comprando pelo meu link então ela ficou aqui R$ 78,16 tá pessoal? aqui vai ter um resumozinho aqui ó, dela aqui também ó, tudo bonitinho tudo certo tá? beleza, confirmou tal aí você vai fazer aqui pedido, tá pessoal? não vou gravar essa tela vou dar um pausa aqui porque tem a questão do cartão de crédito tem a questão do dos meus dados que vai aparecer então você vai clicar aqui fazer pedido vai colocar o seu cartão ou vai imprimir o boleto e vai finalizar a compra tá pessoal? é assim e agora qual bateria que eu utilizo para aumentar a autonomia dela? pessoal é esta aqui ó eu gosto desta bateria aqui ó tá? Ultra Fire tá? Ultra Fire vou deixar o link na descrição também tá? mas você pode estar comprando qualquer bateria tá pessoal? qualquer bateria eu utilizo essa por quê? porque eu já tenho ela aqui e ela aumenta muito 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 a durabilidade destas luminárias as minhas aqui duram a noite toda a noite toda com essas baterias aqui tem baterias mais baratas mas a autonomia eu já testei não são boas então eu gosto de comprar esta aqui ó Ultra Fire de 3.000 mAh tá? de 3,7 volts tá aqui esta aqui ó pra quê que eu vou comprar a bateria Dijan? pra aumentar a autonomia da minha luminária porque ela vem com uma bateria e o que é que eu vou fazer? vou colocar mais outra bateria pra que ela dure mais tempo acesa né? então vamos lá pessoal é essa bateria aí eu escolhi aqui uma tá? e aqui eu vou clicar em comprar da mesma forma que eu vou comprar a luminária então pessoal não vou gravar essa parte porque mostra os meus dados tá? por questão de segurança mas é só você fazer a compra delas aí pagar com seu cartão com boleto tem vídeos aqui no canal mostrando como comprar no Aliexpress e aí você vê a melhor forma então vamos lá pessoal já vou finalizar aqui a parte da compra já expliquei pra vocês e agora vamos esperar chegar pra gente tá fazendo o unboxing tá bom pessoal? então vamos lá quando chegar eu vou fazer o unboxing e aí galera chegou os dois pacotinhos a luminária e a bateria agora vamos fazer o unboxing pra ver se tá tudo ok conforme a gente pediu primeiro aqui vamos abrir a bateria vou cortar aqui tá? vamos lá aqui ó aqui ó aqui ó aqui a bateriazinha aqui pessoal aqui a bateria né? uma bateriazinha aí ó ultra fire chegou certinho como sempre cadê? eu vou deixar ela aqui vamos aqui abrir o pacote agora aqui pra ver a luminária chegou também sempre chega certo nunca comprei esses vendedores aqui ó bem embalado aqui ó nunca me mandou errado não seria a primeira vez né? todas eu comprei com ele pronto aqui ó pessoal a lumináriazinha aí ó tem branco tem preto eu comprei preto vamos ver se chega aí o preto né? aqui o que é que tem aqui dentro? tem a basezinha aqui ó a base né? aqui os parafusos e aqui a luminária manual manualzinho aqui pessoal mostrando pra vocês vamos aqui pro inglês mostrando as funcionalidades aqui ó dizendo que a noite ela acende de dia ela carrega né? e fica nesse ciclo ó carrega noite acende ó aqui mostra aqui o sensor né? o panorama aqui do sensor aqui o botãozinho pra gente usar as funções vamos ver aqui o que que tem mais aqui ó aqui como furar como que coloca eu aqui tá em inglês eu vou mostrar pra vocês as funções dela na prática tá? dá uma arrumada aqui então pessoal dentro da caixa só vem isso vocês lembram que eu pedi sem o bracinho né? então ela vai vir sem o bracinho mesmo tá aqui ela pessoal ó tá aqui ó deixa eu tentar fazer aqui as funções pra vocês verem então vamos lá pessoal vou aplicar uma vez pra ver qual é a função que vai abrir opa olha aí pessoal essa função aqui é a primeira tá? olha aí ó vocês viram que acendeu forte por quê? porque identificou o sensor aqui ó mas deixa o é olha aí ó ela viu luminosidade e apagou aí quando chega a noite né? ela acende e aí pessoal ela fica fraca aqui meia luz né? e quando passa alguém ela fica forte ó certo? deixa eu tentar aqui ela vai apagar agora vamos pra segunda função aí você pra segunda função você aperta e segura ó agora ela ficou só essas acesas só essas amarelinha ela fica acesa ela não fica essas naquela primeira função fica essa e essa meia luz e quando passa alguém fica forte assim ó quer ver ó deixa eu apagar aqui olha aí ó ela fica meia luz ó durante o dia ela fica apagada aí a noite ó vai ficar meia luz só essas não essa aqui do meio tá? aí quando passa alguém ela acende forte tá? então essa é a diferença da primeira fica a meia luz essa e essa nessa segunda função fica a meia luz só essa essa aqui fica apagada então economiza mais nessa segunda função vou apertar de novo aqui ó terceira função essa terceira função pessoal é a que fica sempre acesa ó você vai apagar ela aqui ó aí a noite ela fica acesa forte todo o tempo então são essas três funções tá? qual que eu uso? eu uso então é a primeira função que eu uso tá pessoal? essa primeira aqui ó essa primeira que fica meia luz no meio e meia luz na ponta que aí dá aquela clareada pra gente enxergar no escuro e quando você passar vai ficar forte então é essa função que eu uso dentro de casa tá? então agora vamos fazer o que? é a adaptação tá pessoal? então pra esse vídeo não ficar muito longo eu vou fazer um outro vídeo e estar aqui no final desse vídeo pra vocês assistirem tá pessoal? a adaptação que eu vou fazer com a bateria e como que eu faço aqui dentro pra adicionar mais uma bateria pra aumentar a autonomia então pessoal valeu? vamos lá próximo vídeo agora agora tchau 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 tchau